A polícia identificou um cidadão acusado de praticar um furto em um colégio na Zona Norte. No começo do mês de abril, câmeras flagraram um rapaz invadindo uma escola no Conjunto Maria Cecília, Zona Norte de Londrina. De lá levou vários objetos, inclusive TV e DVD. Agora está devidamente identificado. Trata-se de Gabriel Crisóstimo de Araújo, 18 anos de idade. Doutor, o senhor já entrou em contato com familiares, mas ele está vazado, né? Exato, Evandro. Como nós divulgamos essas imagens no começo do mês, iniciamos as investigações e conseguimos identificar esse suspeito de ter adentrado uma escola municipal ali no Conjunto Maria Cecília. A partir desse momento, com a identificação do suspeito, foi oportunizada a chance para que ele viesse até a delegacia e prestasse depoimento. Inclusive foi deixada uma intimação com a mãe dele. Ocorre que ele não compareceu. Então, em razão desse fato, foi representada a prisão pela prisão preventiva dele. Então, como ele não compareceu espontaneamente, ele prestará seu depoimento preso. Em breve será localizado. Durante as investigações, foi verificado também que dentro do quarto desse suspeito, parte da resfurtiva, parte dos objetos que haviam sido furtados, qual seja a televisão e o DVD, foram localizados ali no local. A base da TV furtada, o DVD, os controles remotos, todos foram recuperados e já entregues, restituídos à diretora da escola municipal. Agora, só estamos no aguardo da expedição desse mandado de prisão para que possamos localizá-lo e prendê-lo. Exato. Além desses objetos furtados, foi localizado também uma porção de maconha, aproximadamente 90 gramas. Então, em razão desses fatos, o suspeito responderá aí, tanto por posse ilegal de drogas para o consumo pessoal, quanto pelo crime que ele praticou de furto qualificado. Quem comprou essa TV ou trocou por droga, que fique de pianinho, né, doutor? Perfeito, Evandro. Nós vamos descobrir também quem recebeu essa televisão, haja vista que não estava no interior do quarto do suspeito. Então, quem recebeu esse objeto ilícito também responderá pelo delito de receptação. Como estava lá, tinha maconha no quarto dele, possivelmente um viciado em drogas, que vai cometer alguns crimes para manter o vício. E nesse caso específico, eu furtando objetos de um colégio na Sul da Norte. Mas vai ser penalizado, não tem dúvida disso.